Música Minha irmã, meu irmão, uma vez mais aqui estamos para dedicar um breve tempo à escuta e à meditação da Palavra de Deus. Chegue ao seu coração à luz de Cristo. O Senhor quer iluminar os seus passos com palavras de vida e de verdade. Prepare-se agora para escutá-lo. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, Vós vos revelastes, Deus da Palavra. Quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo Encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar Vossa Palavra. Derramai em nós o Espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com Vossa Santa Vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós, servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retina. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor. Não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem essas três coisas, fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Minha cara irmã, meu caro irmão, continuamos a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ouvimos hoje um texto bastante conhecido e divulgado, de uma beleza ímpar para falar dos dons mais elevados que devemos desejar, aspirar. Pois, na verdade, é possível a todos e é o mais importante de todos os carismas, o amor, a caridade. Tivéssemos todos os outros carismas ou dons, mas faltasse a caridade, nada seríamos. Este texto é conhecido como um hino à caridade. Começa com a exortação do apóstolo. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Na primeira parte do hino, São Paulo recorda alguns carismas, que poderiam ser considerados especiais ou mais importantes. Mas não há razão de serem motivo de vaidade para ninguém, pois, sem a caridade, eles seriam fugazes e vazios. Veja as comparações que ele estabelece. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retina. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. Em seguida, São Paulo apresenta uma série de 15 atributos da caridade, dizendo o que ela é e como ela age ou opera, e o que ela não é, como é belo o texto. Vamos escutá-lo novamente? A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade, suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. Depois, São Paulo ainda ensina sobre a perenidade da caridade, a perenidade do amor. Tudo tende a um fim, tudo passará, só o amor não passará, só a caridade não passará. Ele afirma, a caridade não acabará nunca, As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá, o nosso conhecimento é limitado, a nossa profecia é imperfeita, mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. A própria vida nos revela um amadurecimento, superações, a busca do que é definitivo. Quando eu era criança, diz o apóstolo, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos no espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem essas três coisas, fé, esperança, caridade, mas a maior delas é a caridade. Eis-nos diante de um projeto cristão para a vida, permanecer no amor de Cristo e deixar-se guiar dia a dia pela caridade. Oremos Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a Palavra Sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua comunidade, sobre sua família. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.